Talvez quando eu te encontrar de novo Eu já não seja o mesmo moço e você não se sinta igual Um papo com palavras reduzidas E aí como tá a sua vida? Legal Mas minha graça tu já não entende Esse teu olho é um olho diferente Não que isso seja ruim É que eu ainda lembro da gente assim Nós dois no carro embolados daquele jeito A nossa música no rádio dentro do teu peito Não me esquece Não me esquece O que o amor vira quando chega ao fim É só que dói um pouco quando eu lembro assim Mas enfim Acontece Meu Deus Quando eu te encontrar de novo Eu vou te dar um beijo solto desse viver continitais Quem sabe o gosto não te lembra ontem Quando eu te levava pra Pra casa dos seus pais Mas minha graça tu já não entende mais Esse seu olho é um olho diferente e em paz Não que isso seja ruim tanto faz É que eu ainda lembro da gente na feira do cais Nós dois suados e o bairro daquele jeito As minhas roupas no armário sentem falta do teu cheiro Do teu cheiro O que o amor vira quando chega ao fim É só que dói um pouco quando eu lembro assim Mas enfim Mas enfim Acontece É só que o amor vira quando chega ao fim Obrigado.